O projeto Sust Forest Plus integra o programa Interreg e desenvolve-se no espaço Sudoé, Portugal, Espanha e parte de França. O projeto visa promover a atividade da resinagem nos punhais desta região, valorizar as resinas naturais como produto sustentável, melhorar as condições e qualidade do trabalho dos resineiros e promover o abastecimento da indústria de resinosos. O meu nome é Rui Igreja, sou secretário-geral da ACHAR, da Associação de Catores de Cherneca, com sede na Chamusca. É uma associação que tem influência principalmente nos conselhos de Chamusca, Alpear-Salmirim. E neste momento estamos numa propriedade próxima da Chamusca, que é o Casal dos Coelhos, numa área de Penhamanso. Um dos aspectos considerados na sua génese foi a multifuncionalidade dos espaços florestais, bem como a possibilidade de estudar a resinagem em outros pinheiros representados no espaço Sudoé, para além do pinheiro bravo. Nesse sentido, foi incluída a espécie Pinheiro Manso, capaz de fornecer simultaneamente pinhão e resina. A área de Penheiro Manso, em Portugal, situa-se nos 193.600 hectares e teve um aumento progressivo desde o ano de 1995, em que era de 120.000 hectares, segundo dados do 6º Inventário Florestal Nacional. Só nos últimos 10 anos, esse acréscimo foi de 20.700 hectares. Daí começou-se a plantar uma área significativa que foi plantada, com esse objetivo de produzir pinha. Por razões que nós desconhecemos, já houve tentativas de perceber o que é que se está a pensar, a produção nesta zona é baixa. Daí a necessidade, o interesse em começarmos a encontrar alternativas para estas áreas, onde o Pinheiro Manso se adapta ligamente, está numa fase bastante avançada do subestimento. A ideia era tentar arranjar aqui uma alternativa económica à exploração do Pinheiro do Pinheiro Manso, que é a resinagem. É importante avaliar agora a capacidade de produção de resina da espécie, outrora muito resinada em Portugal, e verificar se poderá, no futuro, existir impacto negativo na produção de pinha. Os ensaios e experiências que foram estabelecidos e acompanhados no âmbito deste projeto visam responder a estas questões e procurar dar indicações que permitam compatibilizar a produção de pinha com a extração de resina de alta qualidade. O meu nome é Eloy, eu estou cá em Portugal, vai fazer 19 anos, e toda a minha atividade foi quase toda resina. Só seis meses que eu andei para o outro lado, mas o resto é tudo na resina. Eu andei em um pinhal, em um lugar chamado Grândula, há muitos anos atrás, e esse pinhal já era resinado há 40 anos atrás. E sempre teve pinha nesta zona, sempre teve pinha nesta zona, e o próprio Dom Derdade, ele andava a dizer que a pinha era melhor, que tinha menos resina. O pinhalho que é resinado, a pinha não tem aquela crosta grossa, ela é limpa. Na zona que não é resinado, se não dá, na que é também é tal e qual. Na que é resinado, se tiver pinha, na que não é, também tem. A diferença é que se é assim, a desencarrasca do manso é mais rígida, e a do bravo, ela é mais leve de se trabalhar. Mas em compensação, o pinheiros manso, ele é mais rendável do que o pinheiro bravo, ele tem mais escorrimento de resina. A resina mansa, ela é mais rígida, ela pinga líquida, mas aquilo com poucas horas já vai ficando sólida. E a brava não, ela continua líquida, ela fica um pouquinho rígida, mas não com a mansa, ela sai bem do caneco. Mas para uma pessoa só trabalhar, uma pessoa só renovar e colher, fazer tudo por certo, estouradamente 10 mil. Eu já cheguei a fazer 12 mil, mas é muito apuxado. A gente não falamos bem por pinheiras, porque tem pinheiros, tem dois canecos. Então a gente falamos o que? Bica. Mil bica ao dia, que é o normal de um homem fazer. Esforço físico, isso sempre há. Isso sempre há. Tem jovens que não conseguem fazer essa atividade, que eles acham que é serviço de escravo. Eu com 56 anos faço essa atividade. Claro, é custoso sim, na altura do verão principalmente, sólido, não é fácil. Mas o que mais custa desse trabalho, para mim, é a desencarrasca, que é o primeiro trabalho que a gente faz ao ano. O resto, para mim, está bem. Agora na resina, eu não acho jeito de ter máquina para fazer esse trabalho. Para mim, tem que ser manual, porque já foi tentado de tudo que é maneira. O mais custoso é isso aqui, que não vai dar o nome de desencarrasca. Porque a gente vai apanhar a madeira nessa situação aqui, e tem que deixar ela em condições de trabalhar. E isso a gente faz com a ferramenta manual. É o desencarrascar. Manual, desencarrascar. Mas eu já vi uma situação aí dos espanhóis, que eles têm uma espécie de uma planha, conjugada a um motocera pequenito, e faz esse trabalho bem. Vim dizer que custa até quase 500 euros, uma ferramenta dessa. Tem dois sistemas que trabalhassem. A renda por bica, ou por tonelada porcentagem. Quase 3 mil bica a menos. Ano passado, tinha mais, esse ano foi corto, alguns pinheiros aqui. Deu 3 mil a menos. O primeiro passo. O segundo passo, foi desbraçado, desgalhado. Todo pinhal, a zona melhor que eu tinha de resina, foi desgalhado. Então, 50% a menos de resina. Esse é o segundo. E o terceiro, pior, é que eu tenho 14 mil caneco, nessa realidade, aqui esse ano. Tudo em primeira, nessa situação aqui. E em primeira, escorre muito menos. Como pelo exemplo, eu posso demonstrar. Veja esse caneco aqui. A situação da resina, que está em quarta. E veja esse daqui em primeira, com o mesmo tempo, renovado o que escorre. A metade desse. Então, isso que acontece. Esse ano aqui, no mínimo, 10 mil toneladas a menos. Que para ter mais gente dessa atividade, não é nem sobre pagamento. Porque hoje não anda mal a situação que nós estamos efetuando pagamento para essa mão de obra. O problema é que a Malta Jovem, eles querem mais, hoje em dia, tecnologia. É difícil criar uma ferramenta rígida e vir para um trabalho desse. Eu fiz o pedido no centro de emprego de duas pessoas, já fazia um ano e meio. Até hoje, para aparecer o segundo, falta o primeiro. Não aparece ninguém interessado nessa atividade. Os dados disponíveis não apontam para uma diminuição da produção de pinha em resultado da exploração simultânea da resina. Tendo-se até obtido uma produção de pinha superior numa parcela resinada, comparativamente a outra não resinada. No entanto, tendo em conta que a produção de pinha se realiza em ciclos longos, de 3 anos, a área limitada dos ensaios realizados é insuficiente para se poderem tirar conclusões definitivas. Não conhecemos também as consequências da resinagem de longa duração sobre a capacidade de produção de pinha, pelo que se aconselha a continuação da monitorização destas duas produções. E aí E aí E aí E aí E aí